Todos os anos, na época de chuva, muitas cidades vivem as consequências da urbanização. Alagamentos e enchentes são típicos desta temporada. Mas a Defesa Civil está aí, pronta para ajudar a população. Estou passando para vocês aí, existe uma chuva se aproximando, é bom ficar atentos, porque ela pode passar ao lado, mas ela vai passar muito próxima, porque ela pode virar em cima da gente com potencial para alagamento. Quando alguma coisa acontece, Brito mobiliza uma rede de órgãos. Daí, Endurbi, Secretarias da Prefeitura, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atuam juntos para salvar vidas. A Defesa Civil atua em quatro fases circunstanciais. Na fase preventiva, a gente participa, por exemplo, de estudos, de projetos, como Minha Casa Minha Vida, que erradicou áreas de risco, ainda tem algumas para entrar. Participamos de estudos de drenagem, de processos que vão levar à construção de alagamentos, de drenagem pontuais, e isso na fase preventiva. Na fase de socorro, nós lançamos mão de todos os recursos para tentar salvar vidas. Esse é o objetivo principal. Depois vem a fase assistencial, onde a gente aciona a SEBS, que vai aportar com as assistentes sociais, visando garantir a instalação de abrigos, as cestas básicas, a alimentação para esse pessoal abrigado. E, por fim, a fase recuperativa. Se for necessário, o município pode buscar recursos na esfera estadual e federal para recuperar as áreas que foram atingidas por eventos catastróficos. Se for necessário, Bauru tem dois ginásios que podem ser usados para abrigar famílias desalojadas. A rotina da Defesa Civil depende do tempo. Por isso, o computador e um sistema online do IPMET são parceiros do Brito no aviso às pessoas quando o temporal vai ser forte. Sempre que o tempo vai fechar, os meteorologistas entram em contato com a Defesa Civil. No monitoramento do radar, a gente verifica as áreas de chuvas com intensidades mais fortes. E, através dessas chuvas intensas, nós soltamos boletins, nossos boletins que são atualizados na internet a cada hora ou a cada meia hora. E daí, dependendo do monitoramento dessas áreas de chuvas, nós temos o procedimento de avisar a Defesa Civil. Na verdade, não só a Defesa Civil aqui do município de Bauru, mas também de outros municípios dentro do estado de São Paulo. Radares que ficam em Presidente Prudente e Bauru monitoram quase todo o estado de São Paulo. A equipe do IPMET sabe, em tempo real, onde chove, se essa chuva chegará em Bauru e a que horas isso vai ocorrer, com cerca de uma hora e meia de antecedência. Neste dia, por exemplo, chovia em quase todo o estado, mas não em Bauru. E quanto mais vermelha a imagem, mais chuva caía. É importante porque as pessoas em áreas de risco são removidas e, de certa forma, nós estamos reguardando a vida como também o patrimônio dessas pessoas. Áreas como as avenidas Comendador José da Silva Marta e Nações Unidas sempre têm problemas. Segundo a Defesa Civil, obras de drenagem e de galerias também têm diminuído o impacto dos desastres naturais nestas regiões. Somente 6% das cidades de todo o país estão preparadas para realizar atendimentos de emergência no caso de famílias desabrigadas e alagamentos. E Bauru está entre esses municípios. Aqui, os principais problemas na época de chuvas são as erosões e as enchentes. Por isso, em caso de chuva forte, é bom prestar atenção a algumas dicas. É importante que a população conheça detalhadamente a sua cidade e saiba exatamente onde estão os problemas. Os problemas nossos são pontuais. Caso das Nações Unidas, Acomendador Marta, Próxima Linha Férrea, Rotatória da Castelo Branco, Alfredo Maia, são os pontos mais críticos que sofrem alagamentos. É importante, quem estiver em trânsito, conhecer as alternativas para acessar a escola, a creche, o trabalho, casa de parentes, amigos, os supermercados. Ao ser surpreendido por um alagamento, já saiba de antemão qual é a rota que você vai seguir. Quem estiver em casa, guardar os objetos de maior valor nas partes mais altas, entre em contato imediatamente com o corpo de bombeiros até para receber uma orientação, desligue os eletrônicos das tomadas, desligue o registro de gás, o registro de água, procure ir para um local mais seguro, casa de um vizinho ou casa de um parente nas proximidades ou mesmo para um local mais alto. Quem estiver na rua, estiver a pé, por exemplo, procure abrigar-se num restaurante, numa escola, num comércio, espere a chuva passar e não queira sair logo em seguida quando ela parar. Espere pelo menos 20 minutos para dar a chance que o sistema absorva essas águas que estão acumuladas na rua.